Hoje vai ter uma menina ali pra você analisar Salve, salve família do canal da Mansão Maromba Se iniciando mais um vídeo aí pra vocês Família, se tudo já deixa o joinha aí Se inscreve no canal, que metade da galera que tá assistindo o vídeo Não é inscrito aí, fortalece nós aí Pra não bater os 5 milhões logo Porque ela já tá na metade do caminho, entendeu? Família, vamos chegar aí do jeito diferente aí Uma pessoa logo de longe É nordestino, já mudou até a dica Os nordestinos é um terror, mano Pensa nos caras de terrível Mas agora eu vou aterrorizar a vida dele Tamo aí com o meu amigo aí, que eu nem sei o seu nome aí Como é que você se apresenta aí pra galera? Meninos e burros do Torrado São Bahia E da cidade de Costônia O quê? É, meninos e burros, o cri de malho E burro a fruta Mas por que essa fruta? Você engasgou com ela? Casgui É porque é muito azeite Umas que é azeite, são meio doce Eu comecei, aí tipo um limão E aí com a boca d'água E a galera foi gostando, gostando e tal E sua careta não saiu até hoje? Você tá no seu pau com a banha azeite? Não, tá no carnaval aí, tem no carnaval, palhaço Você tá com a careta ainda? Tá, resumindo, resumindo Aí na fruta e deu certo E tamo aí hoje, no meio do mundo Bora Isso aqui Você tá como é que chama aqui, né? Essa casa aqui É mansão o quê? Maromba Você sabe que aqui tem os maromba, né? Os caras fortes, bombadão E eu não posso ter bombado também, né? Não, assim... Acaba o ribe basco e perdi pra lixo Mas eu vou te levar pra um bagulho Se analisar os maromba Maromba, os caras fortes, bombadão? Vou na hora É mesmo? Vou, vou, hein? Analisar os caras fortes, bombadão? Não, analisar os caras fortes, bombadão Não, você tem que... Não, passar o carro Não, os caras... Ah, tá bom então Você sabe? Você entende disso então? Entende, entende É aquele portão... É aquele portão... Você tem que ver... Pra ver se tá fibrado Eu tô ligado Eu fazia um saco de calvão Um lata Fazia um lata de cimento Fiz muita coisa Já treinou já? Oi? Já treinou já? Já Já não? Já eu não fiz isso aí, ó Eita, caralho Que tal os maromba que tem aí? Passar a mão dos caras Não, tá tudo suado Com nada É... Então é agora que não vai saber Não, passa não É Mas por que, meu mano? Tem que passar a mão nos caras Porque os caras não... Analisar quando ele tá fibrado, tá ligado? Só pra trocar? É Ah, mas... Não, tem que passar a mão assim, ó Mas tem que só nos braços, na pele Não, nos braços, nos caras, tudo assim, ó Os peitos aqui, na perna virilha Não, não Não É doido Ele disse que não vai passar, não Não Infelizmente os caras não veio hoje Vai ter uma menina ali pra você analisar Mas você não vai poder passar? Você não vai poder passar? Você não vai poder passar? Você não vai poder passar o quê? Ainda pra cá, pra câmera Fala com a galera da câmera Fala com a galera da câmera Ai, meu Deus Nossa Essa daí É uma das atletas nossas da casa aí Ela tá em preparação E a galera vai querer sua opinião sobre o sítio Dela Olha aqui Dela E a sua opinião vai valer No final da sua avaliação Você vai mandar motivacional pra ela Meu mano Daquele jeitão Meu mano, até 10 Então é isso, meu mano Tamo ali Ela tá preparada Fica à vontade Agora você desrola o resto Aí eu posso... Sem tocar igual você falou lá Porque você falou Eu falei que era uns bombados Você falou, não vou tocar Agora você vai querer tocar Você não vai tocar Você só vai olhar Se isso for pecado Deus me perdoe Eu tô pecando Pecando o quê, meu mano? Se for pecado Eu tô pecando Por quê? Eu vou avaliar lá Sua mente tá onde? Tá aqui ainda Ainda? Tá aqui de frente Tô com a vontade Vamos ver se você entende mesmo De um pouco de... Não, é sem tocar Você falou Olha É só olhar Caraca Deixa eu fazer aqui Olha o sol Tem duas vezes ainda de preparação Então... Só tornei Só tornei Só tornei Só tornei Calma Calma Mas... Não tô caramba, meu mano Só pra mostrar Eu me vi para a parte que tá... Você acha que deve melhorar? Fiquei pra ficar com o bom ou você é assim? Oi? Fiquei com essa alombrada Gostou da alombrada? Passa de volta assim Como é que é? Que moto? É uma Ela andando dentro do motor E se bater o motor Ela faz de novo Traga o óleo Baixa, meu amor Vai e ficou... Discorre Ei, tu vai se peidar aí também Sai daqui, mano Ei, mano, tá topo Não sei ficar nem mesmo Fazem sério Se for pecado Eu me perdoe a hora dela Pecado de que, mano? Da sorte Eles vão me encher Combiçar a mulher dos outros É pegado Seus pensamentos tão aonde? Aqui de frente Tá muito topo Rapaz, hoje o banho vai ser demorado Já me mandei Eu já vi muito, Silvio Não se acanhe não Que eu venho te buscar Venha Eu sou opinião também, mano Eu posso tocar? Não, pode não Eu não pude Porque você pode Puxa, você é melhor que eu, ué Não, vai não Também não Se você toca, eu toco Eu sou menor, meu mano Não, não vai tocar não, mano Vai Toca Ai, mano, não pode Eu não vim do lixo Pra ele ir pra Bascui Ou o Bascui Pra ele ir pra Bascui E ai, meu mano Que que você achou desse shape aí? Você nem reparou, mano Você não tá nem prestando atenção Você não tá nem com a cabeça no lugar, né? Com a cabeça aqui, mano Avala o shape assim, ó Dá uma virada aí É porque eu dei um shape No preço com essas medidas Quando eu vim de viagem Com o vídeo nó Daí se deu um jeito na cabeça Ficou só assim, tô É? Uma baixa É que eu vim de 4 horas, tô É? Ué, você não falou que analisava os caras lá na barra Nessa cidade lá? Mentira sua Poxa, isso daí você entende, meu mano Falei cabra não Mentira sua Mentira sua Mentira sua Mentira sua Não foi, câmera Analisando cabra Não, não Você falou Não, eu entendo, eu entendo Eu analisava lá na academia Os caras que estavam em preparação Você finalizava tudo Agora a mulher dessa É verdade Tem que separar os homens dos meninos Tem que separar os homens dos meninos Fecha dessa Tá mentindo? E aí, meu mano? Bora avaliá-lo? Você tá sem fala Tá gago Pode tocar Não pode tocar Só bem Olha aí O que você tá achando aí do músculo dela? Faz um dobro bicho isso aí Se ela tem muito músculo Acho que ela sabe dar golpe Como assim? Qualquer um golpe Dá um golpe em mim Qualquer um Qualquer um Ela vai ser mais que um carro Não Ei, pelo amor de Deus Viu? Ei, direitão Ei, ó Bete a cabeça pro lado Calma o bagazão Calma o lento Vou ver como é que foi Era calma o lento Feste Não ia derrubar não Desmonetizou Sacanagem Tá top? Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Cabo vindo de longe Vem pra bascui Vem se o percentual de gordura Tá baixo Tá bom? Não meu amor Eu sei tocar Vai, deixa Aí, toma Palhaço Palhaço Tu manda Olha Calma, não sou bruto Ficou da roça Eita Bogone Ué Tu é doido Dá pra pegar a cinturinha pelo menos? Tá Tem lugar pra pegar? Tem aqui, ô mole Jumenta. Eita. Calma que a gente passa com jumenta. Eita peste. Jumenta do Nordeste. Tchau. Tem contatinho lá não, né? Não. Só jumenta. Só jumenta? Já foi barranco? No Nordeste, quem sabe? Me entenderam. Me entenderam. Vocês me entenderam. Depois vão comentar aí. Muito top, doido. Você é meu. Já no que? No jumenta? É. E mulher bonita, mulher... Um negócio tão desse aqui. Você chama lá do Nordeste, chama como? Boa. Mulher boa. É, bicha boa. Boa? É, bicha boa, bicha boa. É um linguajar da gente. Como você sabe se é boa se não experimentou? Não, gente vai falar bicha boa. E ela perguntou como é que eu poderia dizer. Essa bicha é o quê? Boa. Mas tão... Tão susto, né? Que a gente fala gostosa. Não, não, não. Aí é no especial. Ah, eu não sou especial? Não, no especial quando tiver só o joio. Aí é o especial. Ah, lá no momento lá, aí fica... Aí rola peido, rola tudo na hora. Rola o quê? Rola peido. Peido. Poxa, meu irmão. Aí não, viu? Aí o bagulho que ficou... Quem peida perde. No sábado a gente vai estar, né, mãe? Azeitei eu, não trai. Vou te ensinar uma coisa que eu aprendi aqui na mansão. Você usa... Durex? O que é durex? Você usa durex? Quando você vai reparar, você usa durex? Usa? Ah, não sei sério. O quê? É bolsa de cuscuz de arroz? Cuscuz de arroz? É, durex. É o que eu tô pensando? É o quê? Durex. O que é durex? Não sei não. É a capa? É. É isso. Lá em Portugal fala... Passou uma portuguesa aqui. É nesse nome. É igual a durex. Eu não sabia o que que era. Só confirmei. Se fosse alguma coisa ruim era... Já tá ferrado. Apoiar quando a gente tem esse negócio durex é botar uma bolsa de arroz e macarrão. É simbora, hein? É, ué. Olhou sorrir o mandioca no pão brilho. É, ué. Desse jeito. O buraco é mais embaixo. É mais embaixo, né? Tão pra frente. Tão pra frente. Tão pra frente. Ah, bonitinho. Tão pra frente. É só você. Já treinou? Já treinou? Já treinou na vida, não? Não. Vou treinar machado, né? Amanhã. É? Nessa mansão aqui. Uma personal dessa. O que que precisa mais o que? Pra treinar? Hum? Precisa mais o que pra treinar? Só ela me ensinando mesmo. Então vambora então. Não, não, não. No próximo vídeo, né? Deixa de like, família. Quantos likes? Calma aí. 20 mil likes? Calma aí. 20 mil likes. 25. 25. Fica mais 5. Rapaz, já tô ajudando no 20. Se bater 24, 900, aí você perdeu. Pronto. Ei, agora vai ter que treinar assim, ó. Se bater essa meta, se bater, assim ó, de frente ela, e eu assim, ó. Me ajuda. Me ajuda, viu? Oi, Gui. Aí você viu a troca aí. Que miserável. Onde você arranjou isso, Anão? Onde você arranjou isso? Você vai perguntar pro Tomuru. Ai, Tomuru. Faz comigo não. Como é que é uma tioca? É, 25 mil likes? 25. Se der 25, ela vai me ensinar aqui. Ela tem esses pesos aqui, ó. De todas as posições. Mas você sabe como é que levanta, Vila? Não, é ela só. Não, só vou te mostrar. Não. Ó, sai daí então. Ó, sai daí. Vamos, vamos.... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma